Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do caso que foi descoberto lá do Minha Casa Minha Vida, em que funcionários públicos da Caixa, das prefeituras e não sei o que lá, beneficiavam amigos e eles próprios na hora de destinar casas do Minha Casa Minha Vida. Quem imaginaria isso, né? Que o dinheiro que vai pro governo no final das contas, mesmo quando é pra ações sociais, tende a beneficiar as pessoas que estão dentro do governo. Ou então que tem peixada, que são amigos, o pessoal ali, né? É sempre assim. O governo substitui o mercado como um distribuidor de recursos escassos pela questão da indicação, da amizade, do compadrio, né? E isso torna toda a economia menos eficiente. É por isso que eu falo, governo não distribui renda, governo só concentra renda. O governo tira renda de todo mundo, principalmente dos mais pobres, e bota na mão dos funcionários públicos. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, eu vou contar o caso que aconteceu lá no Piauí com unidades do Minha Casa Minha Vida. Na verdade, eram unidades do Casa Verde Amarela do Bolsonaro, mas é o mesmo programa, é a mesma coisa, o problema existencial, o problema estrutural do governo continua sendo o mesmo, né? O governo acaba beneficiando pessoas próximas ao governo. É sempre assim. Você pode ver o pessoal que tem amigo que trabalha no SUS, consegue atendimento muito mais rápido do que quem não tem amigo que trabalha no SUS. É uma maravilha isso, cara. Se você tiver amigo, tiver conhecido, você se dá bem. A merda é se você não tiver ninguém conhecido dentro do governo, né? Mas, enfim, o que aconteceu aqui? Houve uma auditoria da Controlaria Geral da União e descobriu que, olha só, 94 dos 100 primeiros beneficiários do programa tinham sido burlados, estavam errados. A gente não está falando de um pequeno erro. Ah, que tem sempre uma roubalhinha. Sempre tem, isso tem mesmo. Sempre tem um roubozinho, sempre tem alguma coisinha errada. Não, a gente está falando de 94 de 100. 94%, quase tudo. Praticamente. E, ó, eu vou te dizer um negócio. Botaram 94 dos 100 aqui porque não investigaram direito. Se tivesse investigado mais, chegava a 100 de 100. Porque é tudo assim no Estado. O Estado age para ajudar a quem está dentro do Estado ou quem é amigo de alguém dentro do Estado. É sempre assim. O Estado só concentra a renda. Ele tira a renda de todo mundo e joga para a galera que está dentro do Estado ali, né? Então, olha só o caso aqui. O condomínio, a prefeitura de Porto, no Piauí, cometeu irregularidades na seleção de 94 dos 100 primeiros beneficiados. De novo, se investigar direitinho, chega a 100% nisso daí. E também, investigar nesse caso dessa prefeitura de Porto, no Piauí, se investigarem os outros casos, vão chegar na mesma situação. Então, olha só. Ou seja, tinha duas pessoas ali que, pelas regras do programa, eu confesso que eu não conheço as regras do programa, mas eu sei que você tem que ter uma renda abaixo de determinado valor, tem que morar num lugar a um determinado tempo, tem umas regras lá para você poder se beneficiar do Minha Casa Minha Vida, né? Dois casos, simplesmente, a pessoa não poderia participar do Minha Casa Minha Vida. É uma pessoa que tinha condições, que tinha dinheiro, acabaram recebendo a casa. E, ah, você pode falar assim, pô, mas por que alguém com dinheiro ia querer uma casinha simples dessa aqui? Mas, meu amigo, é óbvio. Tem um monte de coisa que você pode fazer com uma casa simples também. Na pior das hipóteses, você pode alugar para o pobre e ficar ganhando dinheiro do pobre com isso daí. Você acha que não existe isso? É lógico que existe. Tem um monte de gente que pega essas casas e aluga, vende. Ah, mas não pode vender porque, pelo programa, você tem que usar a casa. Meu amigo, faz contrato de gaveta, está cheio disso aí. Então, duas pessoas eram esse caso. E as outras 92 eram beneficiários que não atenderam as normas de priorização do programa. E é aí que entra a coisa. Porque esse é o ponto principal, né? Você tem uma fila, tem umas regras para aquela fila. E as regras, como sempre, são regras justapositivistas, cheias de subjetividade, cheio de, ah, eu acho que... E na hora de julgar quanto é que cada pessoa tem ali, o funcionário público, lógico, vai querer ajudar os amigos dele, vai querer ajudar o pessoal conhecido, vai querer chamar alguém ali. Ou seja, no final das contas, a fiscalização identificou parentes e servidores da prefeitura entre os beneficiários. É lógico. Cara, isso também com Bolsa Família é a mesma coisa, tá? A quantidade de gente que trabalha no governo e ganha Bolsa Família é impressionante o pessoal dar um jeito de dizer ali ou passar para outra pessoa, porque é lógico, né? O pessoal do governo tem facilidade em conseguir esse tipo de coisa. Sem uma peixada você não consegue. Quem já tentou conseguir alguma coisa no governo, qualquer coisa que seja, se você não conhecer alguém lá dentro, não tiver alguém para ligar, bater um papo, isso quando não tem que fazer mais, não tem que dar dinheiro, né? Mas se você não tiver alguém para bater um papo lá, para chamar para a pessoa para fazer a coisa, a coisa não anda, meu amigo. O governo serve para juntar dinheiro para as pessoas dentro do governo. E só isso, né? Então, a audiência analisou a primeira etapa das 200 unidades habitacionais, as primeiras 100, e descobriu nas primeiras 100 que 94 estavam erradas, né? E esse pessoal parece que já está morando lá, já recebeu a coisa, e agora eles não sabem como é que vão fazer, vão ter que processar o pessoal. Aqui, ó. Parentes e servidores da prefeitura, 10 pessoas do mesmo núcleo familiar, uma família, 10 pessoas ganharam casa no conjunto. Olha só como é que funciona a coisa. É sempre na base do me ajuda aí, bota aqui meu nome, não sei o que é lá, você que é meu amigo, não, tio, bota eu aí. E é sempre assim, o pessoal bota isso daí. E muitas dessas pessoas não devem precisar, ou se precisam. Olha só, ele fala aqui que só dois que eram fora do critério, provavelmente ganhavam mais do que o mínimo ou do que o máximo que você ganha para levar o Bolsa Família, né? Mas deve ter muita gente que é tipo assim, é sobrinho de fulano, a pessoa não trabalha, aí ela não tem renda, então em tese ela se enquadra no negócio, né? O que mais tem hoje em dia é adulto que não tem renda, é filho de alguém, é sobrinho de alguém, primo de alguém. Aí agora não, bota lá no Minha Casa Minha Vida, pronto, o cara ganhou uma casinha. Ah, é uma casinha simples? É uma casinha simples, mas você pode morar lá, você pode alugar, você pode fazer um monte de coisa com essa casa, né? É um patrimônio. E a pessoa que realmente precisava ficou para trás na fila. Meu amigo, então não tem peixada, não conhece ninguém na prefeitura? Ó, 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 se fodeu, meu amigo, o Estado só ajuda a si próprio. Não ajuda ninguém que não seja o próprio Estado. Então é isso daí, é o que eu estou falando aqui. Estou fazendo uma investigação, estou levantando problema, que talvez possa ter problema, mas olha só, parece que tem funcionários da gerência da habitação da Caixa também que participaram das irregularidades, mas o principal, segundo o que estão dizendo aqui, é justamente o pessoal da prefeitura da cidade que escolheu as pessoas que iriam ocupar as casas, né? Enfim, é isso daí. É uma coisa, é o retrato do governo, é o que eu falo para vocês. Essa ideia que o pessoal tem de que, ah, não, o governo distribui renda, ele tira da pessoa mais rica, a pessoa mais rica paga mais imposto, em compensação, o mais pobre paga menos imposto. Lorota! Primeiro que o mais rico não paga imposto. O mais rico, meu amigo, ó, vaza com o dinheiro dele, dá um jeito de fazer elisão fiscal e pagar menos imposto. Quem paga imposto mesmo é o pobre. E aí, na hora de distribuir a coisa, esse dinheiro é uma concentração de renda. O dinheiro sai de todas as pessoas do Brasil e vai para onde? Para a Caixa, para a conta bancária do governo. Vai tudo para a conta bancária do governo. Aí, em tese, o governo desse dinheiro que ela concentrou para caramba, ela vai distribuir para um monte de gente. Vai mesmo? Não vai nada. Vai distribuir para os amigos do pessoal que está lá no governo. É sempre assim que o governo funciona. Todo o governo funciona da mesma maneira, distribuindo só para os amigos. Um absurdo completo isso daqui. Mas eu digo para vocês, se fizer esse tipo de avaliação em 200 programas desses, que esse aqui era um caso com 200 casos, Se pegar 200 casos desses, vai ter também 94% a 100% de peixada, de amizade, de gente colocada indevida ali. É normal. Padrão de governo. E eu acho que o alerta principal aqui é para as pessoas que acham que o governo vai ajudar elas em alguma coisa. Aprenda uma lição para a sua vida. Se você quer se dar bem, se você quer ser uma pessoa rica, se você quer ser uma pessoa próspera, quer ter a sua casa própria, busque meios através de você mesmo. Trabalhe, faça a coisa. Esquece o governo. O governo não vai te ajudar. O governo, se você tiver peixada com o governo, pronto, está resolvido o seu problema. Não precisa mais nada. Mas se você não tem peixada no governo, o governo não vai te ajudar. Esquece essa história. O governo é uma máquina de concentrar renda. O governo só ajuda o próprio governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.